Olá, você que acompanha o Ceará Acontece, o Ciano Silva aqui no quadro Política em Foco. Como eu disse, sempre que for necessário, eu estarei aqui para conversar com você. Deixa eu falar aqui sobre o prêmio de gestores destaques, prefeitos, que veio nessa semana, a entrega de prêmios, mas, do meu ponto de vista, é uma grande piada. Todos os prefeitos e prefeitas que ganham esse prêmio, eles têm que pagar para participar. Têm que pagar para participar. E aí estão aí, nessa festa e tudo, todas as nossas custas. E pelas pessoas que ganharam aí os prêmios de destaque, a gente vê que não é bem assim, não. Será que é destaque mesmo? Porque, olha só, tem prefeito aqui que a população não acha destaque, não. E um deles é o Lidberg Martins. Olha só os comentários, eu vou colocar aí para você ver, de tela cheia, comentários totalmente negativos. Como é que um prefeito desse é destaque? O que eu digo? Prefeito é destaque na boca do povo. Não é por votação que qualquer um pode votar, fake pode votar, ou por outro tipo de, vamos dizer assim, de critério. O povo é o juiz. Vamos ver aí. Tchau. 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 E não só foi só o Unible não, viu? Nem só foi o Lidberg, nem só foi a Betinha. A gente sabe que tem oposição, que não gosta, que reclama, que está com vontade de dar uma boquinha. Mas aí eu deixo com você. Para mim, tem prefeito aí que não é destaque, não. Na boca do povo não é destaque, a não ser que seja de negatividade. Tchau. 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 E aí